E aí moçada, beleza? Outro vídeo sobre classes de amplificação E no caso de um circuito a válvula? Vai funcionar igual, com o único detalhe que uma dessas duas válvulas vai ter que ter o sinal invertido para amplificar o negativo Então olha só, esse circuito aqui é meu, está lá na minha página Minha página está aqui, tem um link aqui para você A saída é a transformador Normalmente é a transformador É raro o circuito válvulado para alto-falante 100 Eu já vi circuito 100, mas não tive o prazer de conhecer um aparelho Eu conheci um alto-falante com impedância de 100 ohms Que é justamente para isso Mas aqui é um tradicional O transformador recebe a alimentação aqui A válvula que vai conduzir o ciclo Um ciclo está aqui E aqui vai conduzir o outro ciclo Está aqui As duas estão polarizadas Através de uma tensão externa Aqui no caso desse circuito é menos 50 volts Para que elas fiquem em corte Senão as duas vão conduzir aqui E a única coisa que vai acontecer é esquentar esse transformador Quem faz o trabalho de gerar o ciclo num sentido ou no outro É essa válvula que está antes aqui Essa é uma válvula dupla Nesse caso eu usei uma 12O7 Poderia ser a 12AX7 Ou qualquer outra duplo triodo E o que acontece? Sai do pré-amplificador Vem para a primeira válvula Como ela é amplificadora inversora A saída aqui da placa É a saída negativa Então a saída invertida Então essa válvula de cima aqui conduz o ciclo negativo Quando essa válvula aqui conduz A tensão aqui embaixo sobe Porque ela está conduzindo Está trazendo o positivo aqui para baixo Essa tensão sobe Subindo a tensão de catodo aqui Vai subir a tensão de anodo Porque é um circuito só Então a tensão aqui vai subir Então entrando um sinal positivo Essa válvula conduz menos E essa outra vai conduzir mais As duas vão trabalhar como uma gangorra Quando uma conduz menos A outra conduz mais Quando a outra conduz mais A uma conduz menos Então elas vão trabalhar assim As duas Vão ficar balançando como uma gangorra Então o sinal positivo sai aqui Do anodo dessa E vai para a válvula de baixo E com isso eu tenho amplificação Nos dois semiciclos Nesse circuito aqui Que eu falei que vou montar ainda Olha só Tudo acontece de novo É estéreo né Duas vezes a mesma coisa A alimentação aqui Vem para o tap central do transformador O extremo de baixo Vai para a parte positiva O extremo de cima Para a parte negativa A única diferença é que a válvula defasadora aqui É uma só Não acontece aquele efeito gangorra O que acontece é que Para o semiciclo negativo Pegou aqui Da placa Da válvula E foi até a grade E para o positivo Foi do catodo Até a grade Isso é possível Do catodo eu tenho sinal também Como não tem capacitor aqui Eu não tenho nenhuma distorção Então Vai para cá direto Então Outra saída push-pull Usando uma opção diferente de defasador Ou inversor de fase É um outro nome bonito Para essa válvula aqui E agora finalizando Por que eu não posso colocar Esses transistores invertidos aqui Olha só o que vai acontecer Vai fazer boom Eu vou montar o circuito errado Então Coloquei o NPN Com seu emissor bonitinho aqui Virado para o negativo O PNP bonitinho Virado para o positivo O que acontece nesse circuito? Eu tenho que interligar As bases Ou diretamente Ou através de diodo Ou um resistor De qualquer maneira Sempre vai acontecer isso aqui Não preciso nem continuar o desenho Só aí Já dá para explicar o que acontece Essa junção aqui Está polarizada No sentido direto É como se fosse um diodo assim Ou seja O positivo Vem aqui E acaba saindo aqui Através desse PNP E o NPN É como se tivesse um diodo aqui Ora O que vai acontecer? Corrente elétrica Vai passar Emissor base aqui Base emissor aqui E pronto Eu tenho um caminho perfeito Para a circulação De toda a corrente Que a fonte conseguir fornecer Quando eu ligo Esse circuito aqui Normalmente Os dois transísteres Arracham no meio Então essa ligação Não pode Não é permitida Enquanto que assim Isso não acontece Porque os dois diodos Que se formam aqui Estão polarizados No sentido Reverso E só um vai conduzir Quando eu tiver corrente de base E aqui eu não preciso de nada Já conduz por conta própria Muita gente não sabia disso Essa é uma classe mais complicada Tem mais detalhes Tem mais opções também Não abordei todas Nem cheguei ao ponto de cálculo Não era essa a intenção mesmo A ideia era Era explicar Como que isso funciona E se você gostou Se inscreve aí no nosso canal Aqui tem Último vídeo Aqui outro Que tem alguma coisa a ver Com esse assunto Muito obrigado Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau